Mas ô Bombardinho, eu tô sabendo por aí que tem gente também que tá dando dinheiro Mas eu quero saber de vocês se é que vocês se lembram disso aqui ó Oi! Aê! Não, não, não! Tá todo mundo errado! Porque agora eu estou sem dinheiro, eu tô duro! Oi! Tô sem dinheiro! Oi! Tô sem dinheiro! Oi! Tô sem dinheiro! Oi! Tô sem dinheiro! Aê! 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 Tô duro! Aê! 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 Tô duro! Aê! 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 Oi! Tô sem dinheiro! Oi! Tô sem dinheiro! Tô duro Tô duro Tô sem dinheiro Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Tô sem dinheiro Tô duro Tô duro Aê, 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 aê Oê, tô sem dinheiro Oê, tô sem dinheiro Oi, tô sem dinheiro Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, 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 você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Oi, tô sem dinheiro Oi, tô sem dinheiro Oi, tô sem dinheiro Oi, tô sem dinheiro Tô duro Tô duro